E nós temos uma prece que diz que as relíquias de Buda são a vida da Terra, estão espalhadas por toda a Terra. Não são apenas pequenos pedacinhos que tivessem sido de um corpo físico, mas são aquilo que foi ensinado, transmitido e passado, de geração e geração. Isso se chama vida eterna. E a vida eterna é feita de instantes. Tão rápidos, mais rápidos do que está lá de um dedo. De dois dedos, né? Mais rápido que isso. Está passando, passando, passando e você está apreciando a sua vida. Você está apreciando cada instante da sua existência, desses poderes místicos, que são meus, seus e de todos nós. Você está apreciando a vida assim como ela é. Você está fazendo o seu melhor a cada instante e não para você só se sentir bem, mas quando você se sente bem, você faz com que pessoas à sua volta também se sintam bem. Você oferece a sua vida, não para se queimar em plaça pública, mas que a vida sua seja como se tivesse uma vela sendo queimada e se transformando em luz, em energia, em bênçãos. É isso que nós podemos fazer com a nossa existência. Oferecendo o que nós temos de mais sagrado, os ensinamentos, os ensinamentos que libertam, que nos faz expandir a consciência, que nos faz pensar grande, perceber imenso. Não viver pequenininho, limitado, mas no ilimitado, perceber que você é o todo, que o todo é em você. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje.